Os pais da comunidade do Barreira, na zona rural de Porto Nacional, tiveram uma programação especial em comemoração ao Dia dos Pais, que aconteceu no Rancho Recanto da Saudade e foi organizado por Elza e Tiane, teve o apoio do vereador Janis Cleito e de vários comerciantes de Porto Nacional e moradores da comunidade. O evento iniciou com um delicioso almoço que foi servido para todos. Na sequência, teve vários sorteios dos prêmios que foram patrocinados pelos parceiros. O evento contou com várias apresentações para os pais. Esse evento surgiu da necessidade de um pai ser reconhecido diante da comunidade. Ele falou a respeito que ninguém faz nada pelos pais e a gente se disponibilizou de estar realizando essa festa. E graças a Deus deu tudo certo, uma festa bem simples, a participação foi unânime, todas as pessoas estiveram aqui presentes. E eu só tenho que agradecer a Deus, aos amigos, aos patrocinadores, ao nosso prefeito, aos nossos vereadores que estiveram aqui presentes, todas as autoridades que nos representam. A gente só tem que agradecer porque deu tudo certo, foi tudo muito bom. A gente só está recebendo o elogio, o agradecimento pela nossa atuação. E eu me coloco mais uma vez diante da nossa comunidade. O que tiver ao meu alcance, eu estou aqui para servir. E esse servir é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que colaboraram com esse evento. Sou a Tiana Evento Market, estou aqui apresentando esse grandioso evento com o apoio do nosso prefeito, do nosso vereador Janis Cleito, com essa festa maravilhosa, o primeiro evento dos pais, nós estamos com o Morano, e com o apoio de todos os empresários de Porto Nacional. Eu venho agradecer a todos. Mais uma vez, pude estar aqui na região do Barreiro ao convite aqui da comunidade. E hoje foi uma festa em homenagem aos pais. E aqui a gente só tem a agradecer a Deus por ter promocionado esse momento aqui ímpar, muito bom. Hoje nós podemos aqui estar juntos com a comunidade, alegrando. E também muito feliz que mais uma vez a gente pode estar trazendo benefícios para essa região. Como patrulhamento das estradas, bueiros, pontes. E assim a gente só tem, a comunidade só tem a crescer com essa gestão que hoje vem fazendo um bom trabalho aqui para Porto Nacional, junto com o Legislativo. E aqui eu estou muito feliz pela recepção que tive hoje aqui na região do Barreiro, com essa belíssima festa que foi ofertada aqui para os Dias dos Pais. Parabéns para todos os pais da região do Barreiro. Tive muita alegria poder visitar aqui a comunidade do Barreiro, a região do Barreiro. Estamos aqui na residência da Dona Elza, do Gesso, na qual eu quero cumprimentar todos os moradores aqui do Barreiro. Dizendo a minha alegria de poder conviver com eles aqui, poder dividir esse momento aqui também de fraternidade, de comemoração, de celebrar o Dias dos Pais. A gente percebe essa vontade de poder viver em comunidade, em união. E aqui também, trazendo as notícias da infraestrutura que a gente também tem trazido para cá, reafirmando o nosso compromisso de poder cuidar aqui da zona rural, especialmente aqui do Barreiro. Então, quero dizer, da minha satisfação em poder estar na zona rural. É importante a presença do prefeito, é importante poder dialogar, conviver no dia a dia com a comunidade, para que a gente consiga acertar mais ainda. E deixar aqui um feliz dia dos pais, aos nossos moradores aqui do Barreiro, e a toda a nossa população de fundo nacional, a todos os nossos pais. Que Deus continue nos abençoando. Olha, eu achei uma coisa muito bem organizada, muito importante. Foi um momento ímpar, momento único, que foi através do esforço da organização da Tiana, da Elza, da Evinha. Então, eles fizeram uma coisa assim, tomaram uma iniciativa muito especial, que foi em prol dos pais. E isso é muito gratificante, né? A gente está, como se diz, agradecido por esse ato, sabe? E a força que eles colocaram, assim, o empenho para fazer em prol dos pais. Isso foi muito maravilhoso, viu? Ao final, todos os pais cantaram os parabéns em comemoração à data. Música Viva o pai! Música